Eu sei que vou te amar Por toda minha vida Eu vou te amar Em cada despedida Eu vou te amar Desesperadamente E eu sei que vou te amar E cada verso meu Será pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua Eu vou chorar Mas cada volta tua De apagar O que essa ausência tua me causou E eu sei que vou sofrer A reter da desventura De viver A espera de viver Ao lado teu Por toda minha vida Você me pergunta Pela minha paixão Digo que estou Encantada com uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade Não vou voltar pro sertão Pois vejo vivendo no vento O cheiro da nova estação Eu sei de tudo Na ferida viva Do meu coração Já faz tempo Eu vi você na rua Cabelo ao vento Gente jovem reunida Na parede da memória Essa lembrança O quadro que dói mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo Tudo, tudo, tudo que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos como os nossos pais Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro ri Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar razão para viver Vê,vê, na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul A azul da cor do mar Ter um sonho todo ajuda a coronar